O açafrão, também conhecido como açafrão da terra ou cúrcuma, é uma planta da família do gengibre. Nativa da Ásia, foi introduzida no Brasil pelos colonizadores, é utilizado como tempero nos alimentos e traz muitos benefícios para a saúde. Tem ação anti-inflamatória e é muito usada na cultura indiana. Em Três Cachoeiras, um produtor cultiva o açafrão e realiza um processo artesanal de desidratação da raiz da planta para o preparo do pó utilizado como tempero nos alimentos. E nós fomos até lá para conhecer esse processo. Em Três Cachoeiras, litoral norte do Rio Grande do Sul, em uma área de cerca de meio hectare, o produtor Ney cultiva o açafrão em consórcio com a produção de banana. Então eu tenho o consórcio do açafrão junto com as bananeiras e também vou consorciar, agora está quase concluindo, para criar galinhas junto, porque ela se adapta muito bem nesse ambiente. É que como a gente é orgânico e não usa produto químico, aí as galinhas têm essa função de limpar o solo e adubar a prestação bem devagarinho nas plantas e vão comendo os predadores, a broquinha que às vezes prejudica a bananeira, né? Então a galinha funciona muito bem dentro do cultivo orgânico. Há quatro anos, antes de conhecer os benefícios da raiz, Ney decidiu apostar no açafrão pela beleza das flores. A gente plantou ele porque a flor, na Índia, escultou muito a flor por causa do efeito medicinal da raiz. Então a gente começou a comercializar as flores na feira. E aí depois, levando as flores, a gente começou a conhecer a raiz. E aí começamos a se adentrar, assim, para que serve a raiz, começamos a aprender a usar ela. E hoje está nesse aí, a gente colaborou bastante também, assim, para levar informação para as pessoas. Como usar esse tempero, que ele é um tempero que produz bem, é um inso, só colocar na terra e saber como usar. É maravilhoso. Olhando assim, a olho nu, ah, é um gengibre, eu conheço, mas não é, ó. Ele é o açafrão da terra, ele é primo do gengibre, né? É um super anti-inflamatório, muito usado na cultura indiana. E é onde as pessoas lá, inclusive foi comentado aqui, ó, eles comem média ao dia. Essa raiz aqui, ó, que dá a média um dedo, eu sempre faço na feira lá, comento com as pessoas. Só é um dedo ao dia, divide em três e come cru. Não vou comer aqui agora, porque tem que lavar ele, mas depois vou mostrar para você. E o produtor nos mostra como funciona o processo de desidratação da planta, desde a colheita até chegar ao pó, utilizado como tempero. O processo de colheita é bem simples, nessa época já está meio que secando já, ó. A gente puxa aqui, ó, mas não necessariamente também. Pode abrir aqui, ó. Ó, abre aqui, ó. Agora é bom que a gente está em um período chuvoso, já ficou mais macio também. Olha só aqui como produz, ó. E agora nós vamos levar aqui, ó. Descendo assim aqui. Está batendo aqui, tranquilo, ó. Olha só. É família unida. Olha só, aqui você vai abrindo aqui, ó. É bem artesanal, vai colhendo, ó. Ó, e vamos lá. Sempre a gente colhendo, ele produz muito, né? E sobra alguma coisinha, ano que vem, se você vier aqui, está a lavoura completa de novo. Essa área aqui já tem uns 10 anos, e eu vou tirando sempre. Vou colhendo, e ela vai se renovando. E se tu não colher, a parte que está ficando mais adulta, ela vai secando, vai sumindo. Vai vindo a raiz nova. Após a colheita, vem o processo de limpeza da raiz. Ney, agora a gente já acompanhou a colheita, então, e todo o processo da lavagem, né? Qual é o processo agora? Bom, aqui, como você falou, ele já está lavadinho, né? Agora a gente vai diminuindo ele, ó. Assim, ó, para facilitar na desidratação. A gente diminui, seleciona um pouco aqui, ó. E depois a gente vai cortando ele aqui assim, ó. É bem artesanal, não trabalha bem. É com amor, é camiseta mesmo. Até nós encher essa bandeja aqui, ó. Qual é o rendimento, mais ou menos? Ele rende bem pouco, ele rende aproximadamente 5%. Por isso que, às vezes, a gente tem que colher ele quando ele está bem maduro, quando já não tem mais as folhas. Porque é a época que ele está com bem menos umidade. Então, aí, ele, aproximadamente, de 100 quilos, o rendimento é muito pequeno. De 100 quilos dá 5 quilos de pó só, é muito pouco rendimento. E é um trabalho bem artesanal, bem lento. Tem que atender um público bem distinto. A gente comercializa em feiras. O pó da cúrcuma, ele não são todos os feirantes, todos os ecologistas que se detêm a fazê-lo. Porque ele é um produto novo, como eu já falei, ele dá bastante trabalho de fazer. Então, é difícil de achar pó de açafrão. Como é que a gente pode fazer a muda? E quem assiste também, como é que pode cultivar o açafrão em casa? É simples, ele produz muito bem. Essa aqui é a mãe, ó, a raiz mãe. Se você enterrar agora, aqui, nós estamos falando no litoral, né? Em outubro, que é a época de plantio. Se você enterrar em outubro, agora, você vai ter açafrão para o resto da vida. Ele produz muito bem. Essas peças menores, às vezes, têm mais dificuldade em brotar, entendeu? Porque já estão as partes que estão saindo. E essas peças assim, ó, que você consegue nas feiras, ó. Essas peças mais redondas, né? É um tubérculo, né? E isso aqui, ó. Você enterrando isso aqui, não tem segredo. Enterrou, cobriu com terra. Em seguidinha, aí, no verão, ele está com flores lindas e uma mini bananeira. A folha dele é uma mini bananeira, coisa mais linda, interessante. Quais as formas de consumo do açafrão? Bom, em pó, como a gente está desidratando, é a forma mais prática de consumir, né? O pó fica mais prático. As pessoas colocam num vidrinho e colocam num tempero, fica mais fácil. Mas as pessoas me perguntam na feira, mas como se usa o açafrão? Aí, às vezes, eu até brinco, eu faço assim como se usa, ó. Usa assim. Comendo ele cru, ele tem um efeito imediato. Ele entra na corrente sanguínea, tem um efeito anti-inflamatório magnífico, entendeu? É um pouquinho amargo, mas depois que você conhece os benefícios, o amargo passa a ser uma delícia. É o velho provérbio, né? Que o teu alimento seja o teu remédio. Depois de fatiados, o açafrão vai ao forno para desidratar, por um período de aproximadamente 30 horas a 60 graus. Após esse período, o produto é processado em um triturador ou liquidificador. E o resultado é o pó do açafrão, utilizado como tempero nos alimentos. Muitos produtores que trabalham, principalmente na área de orgânicos, né? Os agroecológicos, eles trabalham com essa diversificação de produção. E a maioria deles acabou se difundindo, né? O ter o açafrão em casa, até para uso da família. E o NEI, ele se destaca, como a gente viu a campo, mesmo numa área pequena, por ele defender muito a venda, né? E a difusão da informação e do acesso também ao açafrão. Então, no município, hoje no litoral gaúcho, né? Aqui do norte, a gente tem já várias famílias que produzem, que tem em casa para o seu consumo. E algumas que já estão praticando essa questão da venda. De beneficiamento mesmo, a gente tem só em formas artesanais, não tem nenhuma agroindústria legalizada hoje que trabalhe com a produção de pau de açafrão, como tem em outros estados do Brasil, né? Mas, dessa forma artesanal, a gente tem, então, o NEI como um percursor aqui do município. Em uma feira ecológica no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, NEI comercializa o que produz. Aqui é onde desemboca o meu trabalho lá, né? Em Morro Azul, Três Cachoeiras, desemboca o meu trabalho aqui na feira, onde as pessoas que conhecem também o produto, né? Compram o açafrão e dão o resultado para a gente, né? Do esforço lá e vem a realização financeira aqui. Você já se imaginou não tendo água potável para tomar? Pois em Santo Antônio da Patrulha, terra do sonho da cachaça e da rapadura, o percentual de habitantes no meio rural que passaram a contar com água de qualidade nas torneiras tem aumentado a cada ano. A água era muito ruim, mas muito ruim lá, água amarela, e ela tem mau cheiro, não sei se devido aqui o represo muito perto, né? Então, a gente fez vários poços aqui, nenhum deu água boa. Aí depois que veio essa água aí, a gente lutou muito, né? E veio, foi uma maravilha, né? A água é maravilhosa. Desde 2012, recursos vêm sendo aplicados para instalação e ampliação de redes de água em oito comunidades. As redes de água aqui de Santo Antônio da Patrulha beneficiam mais de 650 famílias e já foram investidos mais de 945 mil reais. Este ano, estão sendo investidos mais 700 mil reais em quatro comunidades para que mais 200 famílias tenham acesso à água em suas casas. O dinheiro para implantação das redes veio da consulta popular e a Prefeitura ajudou com a disponibilização de máquinas para execução. E a Emater fez o levantamento topográfico e elaborou os projetos de dimensionamento da rede. São famílias que a Emater acompanha, né? Tanto a equipe técnica, como na parte da Márcia, né? Com o Clube de Mães, onde a gente fez o levantamento topográfico, né? E todo um trabalho, né? Que a gente faz com a água, no caso de limpeza da caixa d'água, né? E também o destino das águas servidas. Nós começamos a fazer um poço através da associação, né? Aí, esse poço que a gente fez não deu bom. Deu muito pouca água, né? Daí, a Prefeitura veio e fez outro poço. Aí, então, foi aí que a gente começou a trabalhar em cima disso aí. E a Prefeitura veio e colocou tudo, fez toda a rede aí e passou para a associação. Santos ajudou a batalhar para que a comunidade da Catanduvinha tivesse água de qualidade. Hoje, ele coordena o funcionamento da rede d'água da localidade, que beneficia 100 famílias. Eu tiro a leitura, eu mesmo cuido da manutenção das águas, ligo, desligo e faço a leitura, faço as cobranças e passo para a associação. E os moradores do meio rural comemoram a chegada da água. E era assim que a gente vivia. Furava poço e não dava que a água era ruim. E aí, a vida de vocês melhorou depois da instalação da rede? Sim, melhorou porque a gente... A água era fraca, o chuveiro vivia queimando para tomar banho no verão. Botava no morno, mas era ruim, né? A água muito fraquinha. Agora não, agora a água tem pressão, a água forte. O chuveiro melhorou para a máquina de lavar roupa também. Melhorou bastante, com bastante pressão a água. E o preço também é bem bom, a taxa. A gente não tem que reclamar nada. Eu acho que todo mundo aqui que tem água, essa água está satisfeito. E no próximo bloco tem a nossa receita da semana. Depois de conhecer todo o processo de produção do açafrão, vamos até o recanto dos BOF para aprender como utilizar esse poderoso tempero em um pão aromático de açafrão. E no próximo bloco tem a nossa receita.